Tá começando mais uma edição do podcast do Milkshake, chamado Vanda! Ah, maravilha! Posso explicar o jogo pros ouvintes e pro Paulo? Nada, 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 gente! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd e meu ponto tá ficando calabitado. Sejam bem-vindos ao primeiro Spotify for Podcasters Summit. Parabéns para vocês que tornaram no Brasil o país do podcast. Muito obrigado! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 Ele está em posicionada para realizar essa missão estratégica e continuar a crescer nosso negócio. Legenda por Sônia Ruberti